Frye e Pop foi resgatados no último episódio por Crocodile M que confrontou o Hanks Agora nesse episódio, o Frye e Pop são resgatados e se recuperam dos seus ferimentos E eu vou tentar salvar a Man A Man ficou presa no esconderijo do Hanks com monstros E Pop e Frye, eles invadem esse esconderijo para tentar salvar a Man Sendo que eles não conseguem salvar a Man Que no esconderijo está cheio de monstros que estão tomando conta do esconderijo da Man Para que a Man não seja libertada Eles terminam saindo do esconderijo e ficando tipo num coliseu lutando contra o Hanks Mas o Hanks é muito forte Ele está muito overpower nesse Dragon Quest Ele está muito forte, eles não estão conseguindo vencer o Hanks Mesmo os dois unindo os poderes dele Sendo que o Pop, nessa versão nova, o Pop está muito mais forte do que na antiga Ele está controlando o poderes e a magia mais forte E o Frye tentando voltar com ele O Hanks é muito apelão, é muita força dele Enquanto o Pop e o Frye estão lutando contra o Hanks A Man conseguiu se libertar Já que o Gomes-chan chegou lá na prisão dela Ela conseguiu explodir a porta Eu acredito que ela explodiu com a arma dela Que o Gomes-chan conseguiu soltar as mãos dela Porque as mãos delas estavam amarradas Uma coisa que eu achei negativa no episódio Que eu não gostei muito foi o Hanks batendo na Man A cena não mostra, mas ela conversando com a Eve Ela conversa com a Eve Que ela não aceita que a Eve seja um discípulo de a Vando Mal Que ela quer trazer para o lado do bem E a Eve bate nela na prisão que ela está Eu achei isso meio que desnecessário Eu não precisava disso Estivando isso, foi um episódio muito bom Muito bem animado E essa armadura do Hanks está muito bem feita Muito bem desenhada Desanima de muito bom gosto Eu também espero que você goste de assistir esse episódio Esse episódio no geral foi um episódio bom Um episódio com uma ação rápida, boa Até o próximo vídeo Obrigado a todos Não se esqueça de se inscrever no canal E curtir o vídeo Obrigado